Tchau, tchau Antônio. Um tempo atrás eu provei esse Salton Comfort, que é um licor de uísque em temperatura ambiente. Eu falava que não era tão bom em temperatura ambiente, era bom tomar gelado, mas eu tomei e achei super bom. Vamos ver agora que ele está gelado. Ele não é tão aromático assim, mas, pô, cara, quando eu provei ele a temperatura ambiente estava ótimo. Vamos ver agora um copinho aqui, que era da minha avó, que ela fazia café e servia aqui nesse copinho. Essa deixou saudade, viu? Melhor bife milanesa do mundo. Vamos ver como é que vai com esse licor de uísque. Claro, você nota que é gelado, mas o álcool ficou bem mais suave do que eu acho que em temperatura ambiente. Então, quantos graus tem isso aqui? 35 de álcool. Não é tão forte, 35 de álcool. Está começando a subir agora o álcool, né? O retrogosto está voltando, está subindo. Mas você toma tranquilo aí, um copinho, uma talagada aí, dá mais ou menos mais que uma dose de uísque num copo pequeno, vai? Mas fica aquele copo de licor que a gente toma. Então, eu já fiz de propósito, para tomar uma boa dose, para dar uma sentida forte no bicho. Cara, na boa, vale a pena você tomar tanto temperatura ambiente quanto gelado. Os dois fazem muito bem. Vou provar de novo a temperatura ambiente, mas dá na mesma para mim. Talvez ele, gelado, seja mais suave para se tomar. Então, por isso pode ser que as pessoas tenham falado que ele é mais gostoso gelado. Porque aí você não sente muito o gosto de um uísque, assim, né? A maioria das pessoas acham o uísque uma bebida amarga. Então, realmente, ele gelado perde totalmente o amargor. Vou tomar mais uma dose aqui, para dormir bem. O outro lado não tem muito aroma, mas, pô, o gosto dele ficou bem suave e gelado. Segunda dose para baixo. Bem suave. Ele talvez fique um pouco mais licoroso. Claro que a segunda dose agora, né? Já vai dar aí uma paulada na cabeça. É bom, desliga do juntor, não é tranquilo. Aqui, com a garrafa gelada, eu consegui tirar o adesivo em português, que é obrigatório aqui no Brasil. Porcaria. Então, é um uísque aí que foi misturado com frutas e especiarias. Muito legal. Era isso que eu queria saber. E agora todos nós sabemos. Show de bola. Tchau, entani. Bora para uma terceira dose? Tchau.